Agora eu vou mostrar as 24 posições possíveis para o acorde de Dó com sétima maior em todas as aberturas. Então começando com a abertura, posição fechada, então vai ser com a sétima na ponta, com a quinta na ponta, com a terça na ponta, com a tônica na ponta, drop 2 com a sétima na ponta, com a quinta na ponta, com a terça na ponta, com a tônica na ponta, drop 3 com a sétima na ponta, com a quinta na ponta, terça na ponta, com a tônica na ponta. drop 2 mais 4 com a sétima na ponta, com a quinta na ponta, veja que eu estou usando esse par de cordas, 5 e 4 e 2, 1, né? Corda 1, 2, 4 e 5. Então, sétima na ponta, com a quinta na ponta, com a terça na ponta, e tônica na ponta, com a tônica na ponta, com a tônica na ponta, e tônica na ponta, com a quinta 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 na ponta, Quinta na ponta Um acorde bem aberto Terça na ponta Tônica na ponta Então essas são as 24 possibilidades Essas são as 24 possibilidades que a gente tem De fazer o acorde de dó com sétima maior Essas possibilidades vêm da seguinte ideia De que nenhum intervalo entre duas vozes adjacentes Vai ter mais que uma oitava Então qualquer Mesmo no acorde mais aberto O intervalo aqui, por exemplo, tônica É uma sexta aqui Depois outra sexta E depois uma sétima Então não existe intervalo maior do que a oitava Entre as vozes adjacentes Por isso que são apenas 24 possibilidades Mantendo esse raciocínio Essa única regra De aberturas É uma sexta aqui